Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vencer no Concurso. Eu sou Lilian Carvalho e eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o edital das docas de Santana, no Amapá. Foram abertos diversos cargos, mas nós vamos focar aqui no cargo de assistente administrativo. Ele conta com duas vagas, mais cadastro de reserva. O salário é de R$ 2.524,31, mais vale a alimentação. E para esse cargo é necessário que você tenha ensino médio completo. A banca examinadora é a FADESP. A taxa de inscrição é de R$ 90,00. As inscrições já iniciaram e iniciaram agora no dia 3 de setembro, mas elas irão até o dia 3 de outubro, então ainda dá tempo de realizar sua inscrição. A prova será realizada no dia 27 de outubro de 2024. A prova contará com 10 questões de língua portuguesa, com peso 1, 5 questões de matemática e raciocínio lógico, 5 questões de legislação e 5 questões de informática, cada uma com peso 2. Já a parte de conhecimentos específicos contará com 15 questões e o peso 4, então aí quando você for montar o seu plano de estudo, é importante que você dê mais ênfase ao conteúdo de conhecimentos específicos, né? Já que ele abrange a maior quantidade de questões e o maior peso. Nós iremos conversar agora sobre o conteúdo programático, tá? Nós não vamos citar item por item, para o vídeo não ficar tão longo, mas vamos passar aqui pelos principais. A partir de língua portuguesa, você vai precisar estudar leitura e interpretação de texto, gêneros textuais, classe de palavras, regência nominal e verbal, pontuação, acentuação. Já a parte de raciocínio lógico matemático, situações de problema, equação do primeiro e do segundo grau, matemática comercial e financeira, razão e proporção, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples, tratamento da informação. Na parte de legislação, será cobrado lei de criação da companhia de DOCAS de Santana e o regimento interno. Aqui na parte de informática, ele traz conceitos e utilização, práticas de aplicativos de escritório para a criação e de edição de textos, planilha e apresentação, ou seja, o Word, o Excel e o PowerPoint. Principais sistemas operacionais disponíveis para o público brasileiro, ou seja, o Windows e o Linux. Noções de práticas de segurança, conceitos de internet, armazenamento em nuvens. Já a parte de conhecimentos específicos, a parte com maior peso na sua prova, você precisará estudar sobre os princípios e particularidades da administração pública, rotinas administrativas, atendimento e comunicação, gestão de documentos, que é arquivologia e protocolo, noções nas áreas de recursos humanos e materiais, ética e sigilo profissional, noções na área de finanças e contabilidade, relações humanas e gestão e planejamento. Agora que nós já sabemos como que a prova vai funcionar, o que vai ser cobrado, como que a gente pode montar um plano de estudos? Bom, para você ser aprovado em um concurso público, nós acreditamos que você precisa ter quatro fundamentos. O primeiro é uma base forte, com aulas e materiais. Aqui, nós indicamos aulas e materiais online, porque você consegue adaptá-la melhor à sua rotina, estudando nos momentos que você consegue ser mais produtivo. Legislação, lembra que vai cair duas legislações na sua prova, então você precisa fazer leitura e marcações. Questões dos assuntos e dos temas, questões são super importantes, porque assim você consegue saber o quanto de conhecimento você está conseguindo absorver e onde você precisa estudar mais. E revisões com resumos, mapas mentais e leituras. Nós, aqui do Ensino Concursos, montamos um plano de estudo para vocês. Plano de estudo de três horas diárias, com uma hora para cada matéria, 30 minutos de questões e 30 minutos de revisões. Nós acreditamos muito que revisão em questões é extremamente importante para o seu concurso. Então, nós deixamos o domingo apenas de revisão em questão. Na segunda, você vai estudar português, conhecimentos específicos, revisão em questões. Na terça, matemática e raciocínio lógico, conhecimentos específicos, revisão em questões. Na quarta, informática, conhecimentos específicos, revisão em questões. Na quinta, português, conhecimentos específicos, revisão em questões. Na sexta, matemática, conhecimentos específicos, revisão em questões. E no sábado, informática, conhecimentos específicos, revisão em questões. Questões é muito importante para que você possa absorver tudo o que você está aprendendo. Deixamos de segunda a sábado conhecimentos específicos Pois é a maior quantidade de questões na sua prova São 15 questões, se eu não me engano Com peso 4 Então é muito importante que você foque mais nessas matérias Mas claro que você não pode deixar de estudar as outras E quanto vale a sua provação? Quanto de investimento é preciso para uma preparação de verdade? Nós, aqui do Vencendo Concurso, montamos o gabaritano DOCAS de Santana Para o cargo de assistente administrativo Nele, você terá acesso imediato Assim que você realiza o pagamento da sua compra Chega no seu e-mail todos os seus dados de acesso Você terá acesso ilimitado durante um ano Ou seja, abriu outro concurso com conteúdo parecido Você pode reutilizar esse curso Você terá teorias e questões comentadas durante as aulas E material em PDF São os slides que os professores utilizam Nós transformamos o material em PDF Para que possa servir como material de revisão, por exemplo Ou que você possa utilizar da melhor forma Também teremos a apostila A apostila contendo todos os itens do seu edital Item por item Na ordem que o edital traz Todos com teoria e 10 questões ao final Então, por exemplo, nós temos lá Nós temos lá o tópico de interpretação de texto Então teremos toda a teoria de interpretação de texto Mais 10 questões Temos lá o tópico de acentuação Toda a teoria de acentuação Mais 10 questões E também os cadernos de questões Eu já falei aqui algumas vezes durante esse vídeo A importância das questões nos seus estudos Então aqui nós teremos Cadernos de questões separados por matéria Com questões gabaritadas Para que você possa exercitar São centenas de questões Bom, aqui no Vencer no Concurso Você pode adquirir o curso Mais a apostila Mais o caderno de questões Então é um combo São os três produtos, tá? Por apenas 97 reais à vista Ou 12 vezes de 9,65 E esse é o valor de lançamento, tá pessoal? O valor original era de 197 reais Então, comprando hoje Ou nos próximos dias Você consegue adquirir o combo Uns três produtos Por apenas 97 reais à vista Ou 12 vezes de 9,65 Eu vou deixar aqui Na descrição desse vídeo O link da nossa página de vendas Lá você encontrará Todas as informações que você precisa Mas caso continue com dúvida Ou queira falar conosco Eu vou deixar aqui na tela Também aqui no ladinho Tá aparecendo Um WhatsApp Do nosso setor de vendas Que é o 119-7465-6052 Se você ficou com alguma dúvida Você pode entrar em contato Que alguém do suporte Vai atender você E se você ainda não conhece O Vencer no Concurso Eu vou apresentar aqui pra você O Vencer no Concurso Já está há uns anos atuando Nós temos milhares de alunos Concurso Públicos Então se você vai prestar O Concurso Público Das Docas de Santana Para o cargo de Assistente Administrativo Chama aqui no WhatsApp Ou então clica aqui no link Aqui embaixo Tá bom? Se você ainda não é inscrito No nosso canal Eu te convido a se inscrever Se você gostou desse vídeo Eu peço que você deixe o seu like E eu te encontro lá Dentro da plataforma Até mais